Nós vamos ver um filme emocionante, então vamos ver o filme da CentralSat que vai ganhar o prêmio O Nisanguanais não faria um filme melhor Vocês vão notar que o ladrão, ele não tem revólver E ele tem no entanto a peruquinha É gentil demais Peruquinha não, a coisa Ele é educado com a moça, entendeu? E a moça já tem também lá no Orkut, a moça que tem o carro roubado, ela tá lá também Ela é a cara da Helô Campanhouro, vamos ouvir, vamos ver Chega de correr risco, ligue agora Zero operadora 1121683131 Equipe seu carro, moto ou caminhão Com o mais completo sistema de bloqueio via satélite do país Antifurto Alô, CentralSat, meu carro foi roubado Função manobrista, antirroubo via satélite com sirene e sistema especial de voz Atenção, este veículo foi roubado e está sendo monitorado via satélite pela CentralSat Ligue para a área dos centros Aparelho inteiramente grátis com uma pequena taxa de monitoramento E habilitação é uma única vez na aquisição do CentralSat Você ganha uma linda e útil caixa para ferramentas Chega de risco Zero operadora 1121683131 E é um ladrão gentil porque ele pega na mão da moça roubada, a vítima e dá a mão para a moça Entendeu? É um ladrão muito gentil E você entrando no time da CentralSat